Carro, moleque, porra, que isso? Ah, mano, é sempre esse mapa de primeira, mano. Black, a gente vai ser destruído, mano. Quê? Contra o nick do cara? Tipoca de maceta? O cara mandou um caraca contra o eu. Início da rodada. Contra, GG. O cara falou que caiu contra eu. Tô louco. Nossa, mano, eu morri pro Joker, né? Nossa, não posso cortar o cu fora. Mano, tem uma sujeira aqui, peraí. Eu sei que você tá na A, cara. Sai daí. Quem? Quem? É. É. Ah, tá. Quem é, Henrique? Cara, eu acho que esse Pogba é o... Quem que pediu o salve? É Henrique. Mano, eu acho que esse Pogba é o Pogba mesmo, o Black. Será? Eu acho que é. Só pela forma que ele... Só pela forma que ele tava andando aqui, eu acho que é ele. Ele tá no drop shot. É, faz sentido. Ah, o cara foi macetado na dor lá, o Pipoca te maceta. Será que o Pogba é menininho ainda? Ele tinha 15 anos, né? Mano, o Pogba era mais novo que o Fast, velho. Mais novo que eu. Ele tinha aquela voz de cracudo. É. Dois palmas, dois palmas. E o microfone dele? Tuuuu. Pois é, Henrique. A equipe brava já errou. Ele não falava assim, tá ligado? É, mano. E o microfone dele ficava... Tuuuu. Micro-ondas. É, mano. Mano, eu odeio esse mapa do fundo da minha alma, velho. Eu não consigo fazer uma boa play nele. Boa! Ah, eu vi isso de camarote. Ah, tá acabado também, ô! Cara, eu aprendi essa nade num campo, tá? Ah! Que campo? Assistindo, né? Não! O dia que eu fui no... Que eu fui no lugar do Kwamei num campo. Isso! Eu quero tentar matar tudo. Sabe o que me ensinou essa nade ou não? Ah... O Marques. Fingar ele. Tem esse Marques? O Marques lá do... O Marques lá do... Pro turn. Buraco, buraco, buraco! Ahahahah! Você não fez fácil não, seu merda! Porque eu vi no C! Ah, é sério que você subiu no C? Eu subi a roupa no C! Ah, não é? Ahahahah! Estou na live dele já. O Raider aqui mandou... Você mandou a salve pra ele. Está entendido! O... O Henrique falou. O Black, se não cai no time do Nel, só chora. Oxe! Não, eu chorei porque eu caí no time do Nel. O que que você falou, Nel? O cara aqui do meu time, o Raider... B... BDQ, pediu o salve. Que foi que está na live aí. Salve aí, Raider. Vamos lá, raider. Mas eu tirei o foco que o cara passou. Soa Tô tentando na Soa isso Bomba na área! Ai tu! Ai, tô tentando na B, hahaha Toma a neige, toma a neige Não, não, não Tem mais, tem mais, tem mais Eu te vi para tomar uma Boa, moleque Ah, o cara já que tu Boa noite, rapaziada Boa noite O carro É o carro, né? Eu acho que é o carro Eu também acho Matou o cara, não só spawn Matou o cara, não só spawn Matou o cara, não só spawn Tem voz de um amigo meu Que jogava certo ali E aí, cara Hoje ele não vai abrir live, mano É, ele perguntou de mim Não, hoje não vai abrir não É, né Ó, é o Pog, vem Tem que matar o... Eu acho que é Pela forma de andar Eu acho que é o Pog Come ele, come ele na faca A faca o caramba Venceu Venceu Nossa senhora O Liro, coitado Início da rodada Eita Agora não vai morrer Agora não vai morrer Agora não vai morrer Ah, exatamente Ah, a mente O Joker tá no todo deles Então ele tá na A Ó o Pipoca de maceta aqui ó Quanto que tá a brincadeira aí? 3 a 0 3 a 0 No, com o time das mulheres Ó o Pipoca de maceta 3 a 0 Ah, mas... não Não, não É muito azar, véi Ele morreu... vixi... caralinha Campeirando Ai Ah, foi que é a maquina. Por que tinha dois na portinha de falta? Na verdade a gente trocou de lugar, eu saí e ele foi. Oh, eu saí da B pra não tomar nade, fui para e tomei nade. Ah, você ficou parado, véi. Oh, o Pogba tá comigo. Não tá mais. Meu Deus, olha o que o Flash falou no chat. Ei, ei, só vem mano. Eu sou fan de vocês todos, tamo junto mano. Obrigado por gostar do conteúdo. Do conteúdo sendo amassado. Início da rodada. O Black visteu em falar isso aí também mano. Ah, é. Ele visteu em falar uma coisa que ele não faz. Eita. Ah, errei o Pogba. A não ser que ele faça com o bumbum. Ele faz com uma cara. Ah, mano. Olha o Black que merdola mano. Double kill. Essa marcação eu aprendi jogando camp. Tá aqui. Você aprende tudo jogando camp? Engraçado falar isso. Pô, ele ficou achado que cai em vermelho, Neo. Início da rodada. Nossa. O Black jogou quanto tempo naquele camp? Um round? Dois? Um round? E aprendeu tudo isso. Aprendeu granada. Não, mas a granada eu aprendi naquele camp. A granada é verdade. Nossa. O Black jogou granada pra cima e fala. Aprendeu no camp. É? Só porque eu participei do camp e você não. Tem carrinho 1, é um bosta do Neo. Deixa o cartão. Ó Neo. Eu posso falar que eu joguei camp. O Lajota não. Quantos presencials você tem Lajota? Eu joguei camp e você esqueceu? Aquela vez que eu fui com o PC velho e o Black Box me fodeu todo. Então. Mas você perdeu. Eu não. Caraca. O Xbox me fodeu todo. Xbox? Hã? Um belo Xbox aí mano. Quem quer falar Xbox velho? Você. Falei Black Box. Achei que você falou Xbox mano. A bomba foi fechada. Foi fechado que falou Xbox. Ah. Lembra aquela vez? Quando começou a atirar fim e estava a ropa sem tira? Nossa. Ué. 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 E aí Carlos. Cadê o Joker? Tava indo no caminho. Tá aqui já no bosta. Entendi não mano. Inicio da rodada. Tava na porta entrando bomb já. Mano. Podia que eu ganha uma Grey Hammer. Vai enxar o braço né. Eu vou enfiar o mano. Troca teu mano. Ah. Eu tirei o faltevei. Poxa. Ah. Eu queria dar até calma. Que grito homo velho. Como sabe isso. Está entendido. Acabou. Acabou. 3x0. Entrou a aula Jota. Come ele. O Pipoca vai. Pipoca atima. Pipoca atima. Pipoca atima acerta. Ah. Deu um no Reg. Deu um no Reg. O do Black mano. Que que você veio fazer com isso? Você nem olhou pra mim cara. Eu falei. Deu um no Reg por causa do Black. Eu acertei o Pipoca. É. Tu? Nossa. Tá. Tem um off. Vai lá matar o off. Por que que eu achei que o Black fosse falar. Eu sou um ereto. Oche. O Black vai cair no meu time. Vai matar um. Eu matei sete. Eu matei sete. O Black vai cair no meu time. Eu matei sete. Eu matei sete. Eu Veiai. Naquele. Eu Watson e sizes. Os amados do Black. No Free. Eu mastodir. economistas do Black. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu... Você me lembro.